Certo, gente? O vídeo de hoje é sobre as invasões estrangeiras, que vocês vão fazer um determinado exercício do livro de vocês de história nas páginas 46 e 47, no livro de reforço 89 e metade da página 90. Bom, a questão das invasões estrangeiras é um breve resumo em que vocês vão ter que entender e conhecer como ocorreu essas invasões estrangeiras no período colonial brasileiro, esses principais povos invasores, as suas obras em território brasileiro, o processo da expulsão ao terminar de ler os conteúdos que tem no livro, vocês vão dar o norte, vão conferir quais foram os recursos que vocês conseguiram alcançar, entender, compreender, tá bom? Então, a ideia que a gente tem que ter inicialmente é dos nossos antecedentes, né? Nós denominamos as invasões estrangeiras, aquelas tentativas de alguns países europeus tomarem aquela posse do território brasileiro durante aquele período colonial e aí através disso se tiveram o destaque através dos saques e das invasões e nesse sentido não foi fácil para os portugueses garantir aquela posse do Brasil porque os ingleses, os franceses e os holandeses, eles não queriam respeitar aquele tratado de tordesilhas que dividia as novas terras entre os portugueses e os espanhóis Sendo assim, esses países também queriam tomar parte no saque e na exploração do Brasil para proteger o território e os portugueses, eles procuraram garantir a posse sobre o litoral O que eu quero dizer com isso? A faixa de terra próxima do mar Então, para isso, eles tiveram que enfrentar piratas ingleses, invasores franceses e holandeses Devido a esses conflitos, os portugueses levaram cerca de 150 anos para estabelecer o seu domínio sobre todo o território brasileiro Vale lembrar que os portugueses, eles também desrespeitaram o tratado de tordesilhas Eles passaram a invadir, a ocupar as terras que pelo tratado pertenciam à Espanha Então, assim, eles utilizaram as mais variadas formas para poderem conquistar esses territórios E nós temos também que lembrar alguns pontos que eu já ressaltei Que piratas realmente existiram E esses piratas, esses contrabandistas, eles quando souberam da existência do Brasil E que aqui havia riquezas que podiam ser vendidas a um bom preço na Europa Esses piratas e contrabandistas de vários países europeus, eles não perderam tempo Os primeiros que chegaram foram os franceses De 1500 a 1530 Exploraram o pau-brasil Chegavam, carregavam e iam embora Despertando aquela ira dos portugueses Depois vieram os ingleses Esses só fizeram alguns ataques Eles chegavam, invadiam cidades litorâneas Saqueavam casas E se retiravam Os principais ataques ocorreram nos fins dos séculos XVI Em Santos, Salvador e Recife Contra os piratas e os contrabandistas Os portugueses pouco ou nada podiam fazer É que eles atacavam de surpresa E logo eles iam embora Então por isso não traziam maior perigo ao domínio português Mas não foram só piratas que atacaram o Brasil Os governos de vários países Como a França, a Holanda Eles apoiaram esquadras para tomar posse do território brasileiro E os portugueses tiveram que lutar muito para expulsá-los daqui Invasões francesas Depois de explorar o pau-brasil Os franceses procuraram um jeito de ficar no Brasil Invadiram o Rio de Janeiro em 1555 Fundaram uma colônia francesa A França Antártica E eles só foram embora em 1567 Saindo do Rio de Janeiro Eles foram se apoderando De vários pontos do litoral do Nordeste e do Norte Eles sempre procuravam manter boas relações com os índios Então eles facilitavam bastante a ideia do comércio de vários produtos E esses portugueses levaram mais de 30 anos Para expulsar os franceses do litoral brasileiro Então eles começaram expulsando os franceses da Paraíba Em 1584 Depois os franceses foram derrotados No Maranhão, Sergipe, Ceará e no Pará Com essa expulsão do Pará Em 1616 Os franceses desistiram do Brasil E foram se estabelecer mais ao norte Na região que ficou conhecida como Guiana Francesa Por isso, o determinado nome E os franceses chegaram no Maranhão em 1612 Lá eles fundaram a cidade de São Luís Em homenagem ao rei da França E a partir daí Eles pretendiam desenvolver uma colônia chamada França Equinocial Que o que acontece? Eles foram expulsos Em 1615 Então não deu para fazer muita coisa Mas também tiveram outro tipo de invasão A segunda invasão Que foi uma das mais destacadas Que foi a invasão holandesa Que com a união entre o Portugal e a Espanha No período de 1580 a 1640 Os holandeses que estavam em guerra contra a Espanha Acabaram invadindo o Brasil E ocupando as regiões produtoras de açúcar Suas primeiras tentativas foram na Bahia Em 1624 e 1625 E eles foram expulsos da Bahia Voltaram aquela atenção para Pernambuco E a capitania que mais produzia açúcar na época Então para conquistar Pernambuco Os holandeses contaram com uma certa ajuda de Domingos Calabar Que ele era conhecedor da região e ele traiu os portugueses Então assim os holandeses Eles começaram a dominar boa parte do litoral nordestino No período de 1630 até 1654 E os senhores de engenho do nordeste Eles não resistiram muito contra o domínio holandês Para eles o que que interessava Era ganhar o dinheiro com a venda de açúcar Então de qualquer parte que viesse o dinheiro Era bem-vindo Então eles não ligavam quem é que estava dominando Além disso Os holandeses fizeram empréstimos aos senhores de engenho E os senhores de engenho Tinha a posse de determinadas fazendas Então para que esses reconstruíssem as propriedades destruídas pela guerra Então assim facilitou muito o domínio desse povo holandês E tem o nomezinho de uma pessoa Maurício de Nassau É o nome de um governador de terras holandesas Que ele dominou por períodos aqui no Brasil E que ganhou o maior destaque É tanto que existe até faculdade com o nome dele Devido a sua história Pessoas históricas acabam recebendo nomes em determinadas homenagens Além dele manter uma certa aliança com os senhores de engenho Ele trouxe cientistas Artistas para retratar a natureza do Brasil E outra preocupação desse de Nassau Foi o embelezamento de Recife É tanto que a sede da faculdade Maurício de Nassau Se encontra em Recife Então através da construção de pontes e de obras De saneamento básico que modernizassem a cidade Tudo que ele queria era um cuidado Uma beleza para aquela cidade Então por volta de 1642 Os holandeses tomaram algumas medidas Que não agradavam os senhores de engenho Eles tentaram forçar a produção de açúcar Aumentaram os impostos E confiscaram determinadas propriedades E Nassau Ele era contra essas medidas E ele acabou demitido do cargo de governador Os senhores de engenho Quando viram que a presença holandesa Ela não era tão vantajosa assim Eles se uniram a determinados escravos e índios E se colocaram em uma determinada luta Contra esses invasores que eram os holandeses E essa luta ela ficou conhecida Como insurreição pernambucana Por ter sido na determinada região Na localidade de Pernambuco E as duas